Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma negociação que deu errado pro Fluminense e sobre o jogador, será que vai ficar no Fluminense, será que vai sair? Então, eu queria te pedir sua ajuda antes de mais nada, se você não é inscrito no Falando de Flu, se inscreve, dá essa moral pra gente se você gostar do nosso vídeo, compartilha nos grupos tricolores, compartilha com os amigos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos agora sem mais delongas, agora pro vídeo de hoje lembrando, nossa meta chega a 4 mil inscritos, se você se inscreveu vai faltar menos um Primeiro, vamos falar de um negócio que o Fluminense, vem sendo comentado desde o final de 2023, novembro, dezembro e tinha até uma certa expectativa sobre esse negócio acontecer e ficou confirmado que não iria acontecer Qual que é esse negócio? A contratação do Everton Ribeiro O Fluminense, o Mário Butenco foi num podcast, no final de novembro, após o título da Libertadores e perguntaram pra ele, foi podcast não, foi no SPN Brasil, no programa Resenha e perguntaram pra ele, um jogador de cada clube caralho que ele gostaria de ter no elenco e quando perguntaram lá do Flamengo, ele falou que gostaria de ter o Everton Ribeiro então desde daí começou a rolar várias coisas, falando de uma possibilidade do Everton Ribeiro vir jogar no Fluminense, até porque ele estava no final de contrato com o Flamengo e existia um impasse entre o Flamengo e o Everton Ribeiro não sabia se ele ia renovar o contrato e todo mundo sabe da qualidade do Everton Ribeiro, um grande jogador então ficou mais ou menos nessa situação quando foi chegado no final do ano, né, há dois dias atrás o Everton Ribeiro não conseguiu chegar a um acordo com o Flamengo e começaram a falar que o Fluminense poderia entrar na briga com o Everton Ribeiro juntamente com o Cruzeiro, com o Corinthians mas na virada do ano, dia 1º, apareceu uma grande proposta para o Everton Ribeiro isso publicado pelo repórter Vênia Casa Grande que o Bahia, do Grupo City, iria tentar contratar o Everton Ribeiro e parecia que a proposta era 30% maior do que ele queria ganhar no Flamengo e ainda daria os dois anos de contrato pra ele então, tudo encaminhava pra esse fechamento, né, de acordo do Everton Ribeiro com o Bahia ele ainda tá aguardando um pouquinho, ainda não tá cravado mas tá muito bem encaminhado essa negociação do Everton Ribeiro com o Bahia e inclusive um ex-jogador, né, que teve passagem pelo Fluminense também Preto Casa Grande comentou que o Everton Ribeiro já tava procurando casa em Salvador dando indício que o negócio tá muito bem encaminhado pra ele fechar com o Bahia então o Everton Ribeiro deve ser reforço do Bahia e uma coisa que começa a mais atenção, os clubes que são safes, tem muito dinheiro conseguem ir e contratar bons jogadores eu até achei que a temporada dos dois mil e três do Bahia foi um pouco frustrante um time que tinha o Grupo City comprando, injetando dinheiro um grupo que já tem experiência no futebol pra mim eles conseguiram fazer um ano bem melhor levaram vários jogadores do Fluminense como foi o caso do Marcos Felipe David Duarte Iago Felipe o Kaique tava por lá que era do Grupo City pra ir jogar, né o Gabriel Teixeira também que foi pra lá então eram muitos jogadores que vieram do Fluminense tiveram passagem pelo Fluminense e agora é o Everton Ribeiro a tendência é que pra esse ano de 2024 seja um time melhor reforçado o City falou que vai botar mais dinheiro ainda tem o Rogério Senna que é um bom treinador embora ele tem muitos problemas de grupo, de relacionamento mesmo você não sabe até que ponto ele vai ficar lá mas é um bom conhecedor de futebol e pode realmente conseguir montar um bom time do Bahia vamos ver como que vai ser mas provavelmente o Everton Ribeiro vai ser jogador do Bahia não sei se tiver uma reviravolta muito grande e eu se perguntasse assim quem você prefere? Everton Ribeiro ou Renato Augusto? eu preferi o Everton Ribeiro pela questão física o Everton Ribeiro tem mais chances de jogar mais mais tempo tem um futebol de alto nível por mais tempo o Renato Augusto a gente sabe embora tenha jogado 46 jogos na temporada passada é um jogador que sofre fisicamente dificilmente se consegue jogar um jogo todo mas o Fluminense fez a escolha pelo Renato Augusto e o Everton Ribeiro também é um negócio mais difícil o Renato Augusto também estava em final de contrato o Fluminense foi lá e pegou antes de começar a ter muita concorrência e para ir fechando esse vídeo a gente já está falando sobre o caso do Lelê o Lelê é um atacante que tem levantado muito debate nos últimos dias entre a torcida tricolor porque o Fluminense tinha até dia 31 para exercer a opção de compra do Lelê o repórter Vitor Lessa trouxe a informação que o Fluminense iria exercer essa compra só que até hoje, no momento que a gente está gravando esse vídeo iniciozinho do dia 2 de janeiro terça-feira o Fluminense ainda não tinha efetuado essa opção de compra de 4 milhões de reais só que ao início que o Lelê deve ficar no Fluminense e qual que é o debate entre a torcida tricolor? será que o Lelê merece mais uma chance do Fluminense? ele foi muito mal na temporada passada não conseguiu até os primeiros jogos dele foi até razoavelmente bem até deixando a gente assim pode que ele pode realmente agregar depois ele só teve partidas muito ruins algumas pessoas atribuem isso pela falta de sequência outras pessoas acham que ele não deveria ter seu contrato renovado mas aqui eu tudo indico também o Fluminense deve renovar o contrato do Lelê para esse ano e a chance do Lelê jogar vai ser no início do Campeonato Carioca porque os titulares vão estar de férias eu também estava dando uma olhada em algumas notícias parece que alguns reservas vão se representar amanhã dia 3 a partir de amanhã que eu consegui ter a noção melhor sabe que a molecada vai se apresentar dia 3 Renato Augusto deve se apresentar dia 3 Antônio Carlos os caras que chegaram até alguns que devem estar voltando de empréstimo vão chegar agora no dia 3 mas parece que vai ser um acordo com alguns jogadores deles retornarem antes e depois terão esses dias de férias que teriam mais dia 3 mais 20 dias de férias praticamente e esses caras teriam essas férias no decorrer do ano então um desses casos é o Lelê Léo Fernandes então a gente pode ver muitos jogadores que não foram titular na temporada passada voltando antes para poder dar início ao campeonato do Carioca outra dúvida também que eu tenho que gostaria de ver será que o Diniz volta no início agora ou será que o Marcão que vai comandando atividades até o retorno do Diniz então são tudo coisas que a gente tem que ver e analisar como que vai ser mas o Lelê vai ter uma chance muito grande de ser o 9 no início do campeonato do Carioca jogando no nível mais baixo porque o Carioca realmente é o nível mais baixo e se ele for bem ele pode ganhar confiança ganhar confiança para conseguir dar sequência o entendimento de algumas pessoas da diretoria do Fluminense pelo que eu pude ver ler das notícias que foram publicadas é que eles acreditam que o Lelê fazendo uma pré-temporada com o time ele pode render melhor outros jogadores que têm esse entendimento como é o caso do Léo Fernandes do Malo que fazendo uma pré-temporada inteira eles podem conseguir entrar no ritmo de jogo que o Diniz gosta então a gente vai ter que aguardar esse ano dos próximos capítulos para ver como que vai ser essa questão do Fluminense em si Lelê fica e também eu estou muito curioso para ver quem vai se representar amanhã dia 3 para iniciar a preparação para o Campeonato Carioca que foi o 6 treino no Campeonato Carioca dia 17 os titulares a gente não tem a data ainda certa de quando vão voltar mas se for os 30 dias a gente deve voltar lá para o dia 22, 23 de janeiro para começar a preparação e principalmente visando a Recopa Sul-Americana acho que nem tanto o Carioca não vai ser mais o Sul-Americano e torcer para que esse time meio que misto meio que dá base consiga levar o time do Fluminense até as semifinales do Campeonato Carioca que entra os titulares e começa a ficar um nível todo pareado para todos os times lembrando que esse é o nosso gabato é bem difícil tem o Fluminense tem o Flamengo que não vai querer deixar o Fluminense ser tricampeão tem o Botafogo que já tem um time melhor estruturado embora a pipocada do ano passado ainda está muito viva na mente deles mas tem um time mais estruturado mesmo vendendo o Adriel o Lucas Perra mas eles devem ter um time arrumado e o Vasco que tem uma promessa de investir trazer bons jogadores inclusive eu contratar o bom zagueiro Vitor Hugo então a gente vai ver Vitor Hugo não desculpe João Vitor bom zagueiro que teve passas pelo Corinthians Fluminense chegou e está de olho em algum momento mas o Vasco foi lá e pegou então a gente vai ter um cabelo do Carioca muito equilibrado eu acho entre os quatro grandes do Rio ainda mais quando os titulares do Fluminense voltar então pessoal esse vídeo hoje se você gostou deixa seu like se inscreve no canal compartilha o vídeo com todos os seus amigos tricolores ajude o Fluminense chegar cada vez mais longe alcançar mais inscritos temos muitas coisas legais para ser no 2024 mas nos contamos com seu apoio salvações tricolores e até a próxima e até a próxima